Peca em outro na bola, suspendeu o gol pra encabeça, gol! Cuesta! Gol! Cuesta para o Internacional, tanta falta fizeram, tanto bateram, tanto levaram o Inter pra dentro do gol, até que chegaram no bico da área, o cruzamento feito e Vitor Cuesta tá ali para marcar o gol que o Inter precisava! 3 minutos e 15, era isso que o Inter precisava, era isso que 40 mil colorados queriam ver! Era isso que queriam vibrar, pais colonados vibram e o Inter tá ganhando 1x0! E tá partido pra quarta vitória consecutiva, e tá partido pra voltar pra Serie A, pro seu lugar, pra sua história, pro seu tamanho, pra sua dimensão! Este é o Inter, Rodrigo Oliveira! Uma sequência de três faltas cometidas pelo Londrina no mesmo lance, todas do lado esquerdo. Na mais perigosa delas, D'Alessandro, com a categoria que lhe é habitual, cobrou com facilidade, no meio da grande área, e ali estava Vitor Cuesta! O argentino subiu mais alto que a zaga do Londrina, e colocou no cantinho do gol do César, indefensável, 1x0 o Inter no dia dos pais! Vitor Cuesta é o pai do primeiro gol colorado, Guerrinha! Se estava complicado de criar com a bola andando, teve uma bola parada, e bola parada faz parte do jogo. E aí o D'Alessandro, com a qualidade, com o toque genial que tem, botou a bola por cima na marca do pênalti. E o Cuesta se aproveitou, tirou do goleiro, fez 1x0, acho que agora vai ficar melhor a vida do Inter, Bertoncelo. Porque a quarta vitória consecutiva, depois de um ano, o Internacional volta para a vice-liderança da Série B, segundo colocado com 36 pontos, foi o terceiro gol de Vitor Cuesta pelo Inter. Levantou o perigo, a bola chutada, gol do Londrina! Gol do Londrina, empatando a partida, 23 minutos, etapa complementar. Bidia, Bidia. Bidia foi o autor do gol, ele que continuou no gramado, e ele está empatando a partida, e levando o torcedor colorado agora, a preocupação extrema, Zé Alberto! Ele já tinha se notabilizado por ser o marcador implacável de D'Alessandro, agora apareceu como elemento surpresa, zaga do Inter pelo lado esquerdo, deu mole, o cruzamento veio da direita de ataque de defesa do Inter, e chegou no Bidia, cara a cara, ele simplesmente deu o carrinho, botou para dentro o Danilo Fernandes, nada tinha que fazer, entrou completamente livre o jogador do Londrina. Tá empatado o jogo, um a um! Bom, o erro começou aqui do lado direito, na intermediária, o Rodrigo Dourado e Cláudio Vink perderam uma bola que estava sob controle, e aí o jogador do Londrina foi pelo lado esquerdo, e olha aí, pasmem, A bola percorreu toda a grande área, e foi lá do lado direito, encontrar um jogador do Londrina sozinho, o Bidia, que só atirou do Danilo, um a um, complicou de novo o Bertoncelo. E depois de quatro jogos, o Inter volta a sofrer gol. O Internacional fica na terceira colocação com 34 pontos, cinco a menos que o líder América Mineiro, foi o primeiro gol de Bidia na Série B. Camilo levantou, gol, Cláudio Vink, gol do Internacional Cláudio Vink, outra vez, como num jogo contra, me lembra o Criciúma, alguma coisa, ele estava lá sozinho para subir, para marcar o gol, 33 e meio, O Inter pula na frente, o Inter está fazendo 2 a 1, o Inter está ganhando o jogo, Cláudio Vink, ele é o nome do gol, é a quarta vitória consecutiva que o Inter não deixe mais escapar, Rodrigo! A tarde é dos zagueiros no Gigante da Bela Rio, o Guerrinha dizia há pouco que o Inter não estava criando, pois então a dupla de zaga, Vitor, Cuesta e Cláudio Vink se encarrega dos gols. Antes havia sido o gol de cabeça do Cuesta, após uma cobrança de falta do D'Alessandro, agora o Camilo cobrou o escanteio pelo lado direito, Pedro, esse cabeceio do Cláudio Vink parecia um tiro, uma bomba, um foguete, o César nem viu a bola passar, Cláudio Vink, Cláudio Vink faz o segundo do Inter, Inter 2 a 1, Guerrinha! É a tarde também da bola parada, quem é que diz que está proibido de ganhar na bola parada? Tem dias que com a bola andando não vai, com a bola parada foi, foram duas vezes, agora com o Cláudio Vink, um prêmio para esse menino que tem sido muito regular, que bota o Inter na frente e que faz o Inter subir na tabela, não é mesmo, Bertolcelo? Exatamente, Guerrinha, o Internacional já é segundo colocado com 36 pontos e na projeção faltam oito vitórias para a volta à Série A, foi a quarta vitória consecutiva e o segundo gol de Cláudio Vink pelo Inter. Cruzamento, Cláudio Klaus, gol! Gol! Cláudio Zagueiro goleador, 1, 2, 3, a tarde da bola parada, a tarde dos zagueiros, é desta forma que o Inter está chegando a uma vitória, uma vitória importante que o mantém na vice-liderança, que lhe dá quatro vitórias consecutivas, que mostra que o Inter tá voltando, tá voltando sim o Brasil que espere o Inter no ano que vem, porque o Inter tá indo pra lá, Rodrigo e vai ser fundada hoje, Pedro as linhas aéreas internacional, só dá bola aérea, terceiro gol de bola parada e de cabeceio de novo, Camilo cobrou o escanteio, dessa vez no lado esquerdo e de novo, o Klaus estava muito bem posicionado, cabeceou forte agora no canto direito, o Internacional que joga pelo alto um gol quem sabe para decolar rumo a primeira divisão Klaus, Inter, 3 a 1 Guerrinha, mais uma bola muito bem batida pelo Camilo não foi só pelo lado direito, agora foi pelo lado esquerdo, e aí o Klaus olha, esse Klaus, ele não é ele tá longe de ser um craque mas ele é muito regular, e ele é regular atrás e hoje mostrando que é regular na frente 3 a 1, Bertão Celo, o Internacional de volta a vice-liderança segundo colocado com 36 pontos curiosidade, foi o gol de número 200 do Inter, no novo estádio Beira Rio, quarta vitória seguida e o terceiro gol de Klaus E aí E aí